Oi turminha, temos aqui mais um presente surpresa, vamos ver o que temos aqui, olha a Poli, Poli Booket, que maravilha! Olha, maravilha, a Poliquinha, a Poli, nossa, que difícil, olha! Nossa, bracinhos articulados, perninhas articuladas também, cintura, olha que jogo de cintura, que maravilha! Cabecinha, gira, olha, que beleza, olha só, bacana, roupa de surfista, olha, muito bonito! Agora, uma pranchinha de surf, não, é de surf, o que é isso? É, basicamente, uma pranchinha de surf, aqui ele encaixa os pezinhos, aqui os chinelinhos havaianas, aqui, o outro chinelinho, beleza, e agora, um bonezinho, pode colocar na cabecinha dela, e agora, olha só, gente, que fofo, muito bela! E aqui, os óculos, beleza, hein? Vamos colocar na... Olha... Difícil, hein? E aí... Fone com óculos... E o chapéuzinho, poliezinho! Muito legal! Tchau.